Deus conosco dia a dia, o mais completo. Nós estamos ao vivo direto do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida aqui na capital Mariana da Fé, nesta manhã de sexta-feira. Seja muito bem-vindo, caro irmão, querida irmã, sejamos todos muito bem acolhidos aqui na Casa da Mãe Aparecida, você que está aqui presente e também você que aí da sua casa se conecta e se une conosco através das mídias digitais da Rede Aparecida de Comunicação, pelo aplicativo Aparecida, também através do portal a12.com, pela plataforma do YouTube e no canal do Santuário Nacional pela Aparecida ao Vivo. Juntos, assim, todos nós formamos esta grande comunidade dos filhos da Mãe Aparecida que reza e vive a Palavra de Deus. Nós estamos no 28ª semana do Tempo Comum e hoje nós observaremos na liturgia da Palavra que Jesus dirige-se aos seus discípulos, chamando-os de amigos. Isso é muito significativo, pois mostra a proximidade de Cristo com aqueles que foram chamados. É reciprocidade. Dessa atitude de Jesus, aprendemos o quanto vale nossa vida perante seus olhos. Por isso, podemos acolher sem reserva o que Ele nos diz. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Nesta intenção, querido irmão, querida irmã, nos coloquemos todos em pé. Vamos iniciar esta celebração eucarística cantando todos juntos. Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Eterno Pai, Tu nos chamaste à vida Nós somos filhos do Teu grande amor Uma família sempre agradecida Que se reúne para o Teu louvor Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Na Tua casa ao redor da mesa Os que vieram vão se dando as mãos E Tu contemplas toda essa riqueza De ver os filhos sempre mais irmãos Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Bom dia povo de Deus Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Santuário Nacional Que bom que estamos aqui unidos para celebrar a fé Acabamos de celebrar a Rainha e Padroeira do Brasil E aqui queremos cada vez mais reconhecer O amor de Deus por nós Na carinhosa imagem de Nossa Senhora Aparecida Eu te pergunto, você está feliz por estar aqui no Santuário? Sim ou não? Quem está feliz levanta as duas mãos para o céu Dê aquela salva de palmas bonita para Nossa Senhora Viva Senhora Aparecida! Saudando a Padroeira do Brasil Sintamos-nos todos muito bem acolhidos por ela Aqui no seu Santuário Você que vem com sua família, com a sua Romaria Sinta-se em casa Quem reza conosco também através do aplicativo Aparecida Sinta-se parte desta grande Assembleia Queremos estar ao redor do Atar com a Mãe Aparecida Porque é para Jesus que ela nos aponta Por isso, nesta Eucaristia, como família reunida Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Queridos irmãos e irmãs Somos humanos Erramos Mas temos também A graça de Deus Nos acompanhando para nos ajudar a aprender Aprender com os erros e ser melhor Deus é quem mais nos valoriza Ele confia em nós Ao pedir perdão Nós devemos sim confiar em Deus No seu amor que nos restaura Mas também confiar em nós mesmos Porque podemos ser melhores E a graça dele nos acompanha O seu perdão é a força que precisamos Para retomar a caminhada Para nos corrigir Aprender com os nossos erros Por isso, com fé e confiança Depositemos o nosso coração arrependido Aqui no altar do Senhor Suplicando o seu perdão Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai Tende piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Todo o santuário Senhor, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, que sois a vida que renova o mundo Tende piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Amo no seu coração Amo no seu coração Acolhendo o perdão que vem de Deus Deus Pai, todo poderoso Rico no amor e na misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduz a vida eterna Amém Oremos Que no altar do Senhor Nós queremos colher todas as intenções As que já estão postas aqui Diante do altar Mas também aquelas que te traz aqui Ao santuário As preces que você traz no seu coração Seus agradecimentos Tudo isso que você trouxe Com fé e confiança Rezamos por todas as romarias Aqui presentes no santuário Rezamos também numa intenção nominal De Milton Bernardo de Freitas Quatro anos de falecimento Colocamos com fé e confiança Pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida Todas as nossas intenções Aqui no altar do Senhor Ó Deus Sempre nos preceda E acompanha a vossa graça Para que estejamos sempre atentos Ao bem que devemos fazer Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da carta de São Paulo Aos Efésios Irmãos Em Cristo nós recebemos a nossa parte Segundo o projeto daquele que conduz tudo Conforme a decisão de sua vontade Nós fomos predestinados A sermos para o louvor de sua glória Os que de antemão Colocaram a sua presença em Cristo Nele também Vós ouvisteis a palavra da verdade O Evangelho que vos salva Nele ainda Acreditastes E fostes E fostes marcados com o selo Do Espírito Prometido O Espírito Santo O que é o penhor Da nossa herança Para a redenção do povo Que ele adquiriu Para o louvor Da sua glória Palavra do Senhor Graças a Deus Feliz o povo Que o Senhor Escolheu por sua herança Feliz o povo Que o Senhor Escolheu por sua herança Ó justos Alegraivos no Senhor Aos retos Fica bem glorificá-lo Dai graças ao Senhor Ao som da harpa Na lira de dez cordas Celebraio Feliz o povo Que o Senhor Escolheu por sua herança Pois reta É a palavra do Senhor E tudo o que ele faz Merece fé Deus ama o direito E a justiça Transborda em toda a terra A sua graça Feliz o povo Que o Senhor Escolheu por sua herança Feliz o povo Cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu Por sua herança Dos altos céus O Senhor olha e observa Ele se inclina Para olhar Todos os homens Feliz o povo Que o Senhor Escolheu por sua herança Aleluia 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 Sobre nós vem a Senhora Vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado por São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniam A ponto de uns pisarem os outros Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos Tomai cuidado com o fermento dos fariseus Que é a hipocrisia Não há nada de escondido que não venha a ser revelado E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão Será ouvido à luz do dia E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido No quarto, será proclamado sobre os telhados Pois bem, meus amigos, eu vos digo Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Não podendo fazer mais do que isso Vou mostrar-vos a quem deveis temer Temei aquele que depois de tirar a vida Tem o poder de lançar-vos no inferno Sim, eu vos digo A este temei Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus Até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão contados Não tenhais medo Vós valeis mais do que muitos pardais Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Salve Maria Vamos dar um tchauzinho aqui para Nossa Senhora Salve Maria Saudamos a Mãe de Jesus Nossa Padroeira Celebramos Esses dias Com tudo que vivemos aqui no santuário Durante esses dias A nossa devoção O nosso amor a Nossa Senhora Sempre nos aponta O caminho de Jesus Que ela nos conduza sempre ao seu filho Que quer sempre falar ao nosso coração Que nós possamos ter um coração como o dela Atento a essa palavra de Jesus Queridos irmãos e irmãs Os ministros da Eucaristia Os leitores Nosso músico Você presente aqui Na casa de Nossa Senhora Com a sua família Com a sua Romaria É muito bom estar onde a Mãe está Não é? Nós sentimos o nosso coração em paz Porque Maria Nos acolhe e nos apresenta sempre ao seu filho Jesus Estamos aqui em torno do altar Para nos alimentar É como a Mãe que quando recebe os filhos Sempre prepara aquela comidinha gostosa Não é? A Mãe quando sabe que os filhos vêm para casa Ela prepara do melhor que ela tem E oferece Porque ela quer acolher bem Ela quer agradar o filho E quando a gente vem aqui no santuário Maria fica preparando a nossa chegada E ela nos oferece o melhor que ela tem E o melhor de Maria É sempre Jesus Por isso faz bem para você ir estar aqui Ela te coloca em torno da mesa do altar Para que você possa fazer a sua experiência De filho, de filha Muito amado e amada A gente vem muitas vezes machucado Com tantas situações, não é? Vivemos ainda tempos difíceis Graças a Deus o período mais forte da pandemia já passou Mas ainda estamos vivendo a pandemia Vivemos essa turbulência Que deixa todo mundo confuso Por ser um ano eleitoral Mas não podemos isso deixar perturbar o nosso coração Precisamos confiar em Deus É Ele que cuida de nós E nós podemos cuidar uns dos outros Então o que depender de você Você faça Está no seu alcance E faça sempre com amor A mudança começa em cada um de nós, não é? É um pouco disso que a liturgia de hoje nos fala A primeira leitura Na carta aos Efésios São Paulo Ajuda a gente a olhar para a ação de Jesus É o Espírito Santo É o Espírito Santo que deve nos conduzir E nós devemos dar espaço no nosso coração Para que esse Espírito de Deus De fato nos conduza Às vezes a gente se fecha em algumas ideias E a gente não se permite mudar O Espírito Santo quer fazer novas todas as coisas As experiências da vida precisam nos ajudar a crescer A ser alguém melhor A gente não pode viver Parado, estacionado em um erro Numa situação difícil Ou algo assim Nós devemos olhar para cada coisa E tirar dela o ensinamento Por mais difícil que seja a situação Se nós tivermos esse olhar de aprendizado Nós vamos deixar com que Deus nos faça melhores Essa abertura de coração é necessária para qualquer mudança Por isso São Paulo apresenta o Evangelho Ele mostra Jesus como caminho É o Espírito Santo que conduz O salmista vai completar Que é feliz o povo que teme o Senhor O povo que o Senhor escolheu por sua herança E esse povo quem somos? Resposta já Quem somos? Somos nós Este povo amado somos nós Cada um Ninguém está excluído disso Deus não exclui ninguém A verdade é que a gente se exclui É a gente que se afasta Mas nós somos chamados para viver sempre na unidade Foi isso que Jesus falou no Evangelho Pode até parecer um pouco duro Pode parecer uma mensagem assim Que mexe bastante Mas o que Jesus está dizendo é que a gente só vive de verdade A gente não vive de mentira Nosso ditado popular diz que mentira tem perna curta, não é? Ela não se sustenta Então a gente precisa ter base, ter fundamento E Jesus vai falando de maneira que o povo possa compreender Que o reino dos céus não está longe de nós O reino dos céus ele acontece a partir das nossas mãos Então a gente vive essas contradições Ora nós conseguimos fazer esse reino acontecer Porque somos capazes de ter atitudes boas Acolhedoras Atitudes de Jesus E ora A gente se afasta do reino Ou afasta o reino de nós Praticando atitudes Que não acrescentam em nada Nem para si mesmo E muito menos para os outros O reino de Deus pode acontecer sempre Se nós permitirmos O reino de Deus é uma escolha nossa Jesus veio, apresentou o caminho Mostrou a direção E vai a nossa frente Se a gente segue ele ou não Aí já é um problema nosso É uma decisão pessoal Mas Jesus está mostrando Olha É por vocês agora É vocês que vão fazer acontecer Então É uma escolha Eu acredito que todos nós Que estamos aqui Queremos fazer a melhor escolha Não é? Senão você não teria nem procurado o santuário Você não teria vindo aqui Com todo o seu esforço Você não viria visitar a Nossa Senhora Que sentido isso faz para você? Se você não acreditasse em nada Se você não quisesse ser melhor Se você não estivesse comprometido Com Jesus Jesus então mostra esse caminho E às vezes a gente não se valoriza Deus é quem mais confia em nós Por isso ele oferece o perdão O perdão pode ser um recomeço Mas Ele quer Que além de receber o seu perdão Que nós passemos a Confiar mais em nós mesmos também Se ele que é Deus Confia em nós Por que que a gente não confia? Às vezes a gente se menospreza A gente se acha incapaz Mas olha o que Jesus falou Nós somos mais valiosos do que pardais Jesus está querendo dizer Que nós não temos preço Nós somos um grande tesouro para ele Santo Afonso Maria de Ligório Missionário Redentorista Fundador da nossa congregação Que cuidamos aqui do santuário Trabalhamos nas missões populares Ele diz assim O coração humano É o paraíso de Deus Olha que bonito isso Não é mesmo? Você já parou para pensar No seu coração Como o paraíso de Deus? Se a gente Simples mortais Que estamos aí buscando Ser melhor a cada dia Desejamos o céu Deus deseja só o nosso coração Ele faz do nosso coração O seu céu O seu paraíso Então pense nisso Como você é valioso Valiosa para ele Por isso ele cuida tanto de nós Às vezes a gente não percebe Porque a gente deixa outras coisas Falarem mais alto Às vezes a gente Se afoga nas nossas angústias Perde um pouquinho a esperança Mas ele está ali Tentando mostrar para nós O quanto nós somos valiosos para ele Então não desista Confie Jesus Quer sempre Caminhar conosco E quando nós recorremos A sua mãe É no colo dela Que ela nos coloca Embaraçou tudo É no colo dele Que ela nos coloca Ela nos ensina A confiar nele E só pede Para fazermos O que ele nos disser A felicidade de Maria É nos ver caminhando Com seu filho Ela quer os filhos Unidos Irmãos e irmãs Que nós possamos Então Nos abrirmos Cada vez mais Para essa ação Do Espírito de Deus Em nós Cada vez que alguém Chegava até Jesus Ele olhava Com carinho E uma das vezes Um aleijado Disse para ele Se queres Senhor Tu podes me curar E o que que Jesus responde Eu quero Fica curado A parte dele Estará sempre garantida Ele sempre vai querer O melhor para nós Então cabe a nós Fazermos a nossa parte Confiar em Deus Com o coração de Maria Esse coração Fervoroso na fé Que vai além Vai além Que ela ficou De pé Ao lado da cruz De Jesus Ela sofreu sim Perdendo seu filho Na cruz Mas ela sabia Que aquele não era o fim Ela não estava perdendo Ela sabia Que tinha algo mais Essa deve ser A nossa fé A fé da ressurreição Não é um problema Eterno não Eterno será sempre O amor de Deus Por nós Confiando em Deus Também confiemos Em nós mesmos Para não pararmos De caminhar Para seguirmos em frente Com fé E com esperança Sabemos que ela Caminha conosco Ela reza conosco Ela nos fortalece Na nossa caminhada de fé Sempre nos trazendo Para perto Do seu filho Jesus Que Maria então Nos ilumine Na nossa caminhada de fé Nos faça cada vez mais Participantes Do reino de seu filho Por isso nós os pedimos A mãe Rogai por nós Santa mãe de Deus Sejamos dignos Das promessas De Cristo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Vamos ficar em pé Com fé e confiança Queremos apresentar Ao Senhor As nossas preces Depois de cada prece Nós vamos rezar juntos Confirmai-nos Senhor Em vosso amor Todos Confirmai-nos Senhor Em vosso amor Conservai-nos Em vossa aliança De amor E tornai-nos Fieis Colaboradores De vosso reino Confirmai-nos Senhor Em vosso amor Fortalecei Nossas comunidades Na união Na vivência De vossa palavra E no compromisso Da caridade Confirmai-nos Senhor Em vosso amor Despertai em nossos governantes O senso da justiça E do respeito Ao bem comum Confirmai-nos Senhor Confirmai-nos Senhor Em vosso amor Pai de bondade Para que vivam com alegria E dedicação O sínodo De vossa igreja Confirmai-nos Senhor Em vosso amor Pai de bondade Acolhei com carinho Estas preces Que vos fizemos Assim em comunidade Mas também aquelas Que trazemos Na intimidade do coração Por Cristo Nosso Senhor Amém Queridos irmãos Irmãs Nós iniciamos agora A liturgia eucarística E vamos fazer O nosso ofertório Aqui no altar do Senhor Nós queremos depositar Junto com o pão e o vinho A nossa vida O nosso desejo De ser melhor A nossa missão Você que está presente Aqui no santuário Poderá também fazer A sua oferta Nesses cofres Que estão espalhados Pelos corredores Quem reza conosco Através do Aparecido ao vivo Querendo também Participar do ofertório Basta ligar para nós No 0300 210 Na alegria de ofertar Cantemos Tanta gente vai andando Na procura de uma luz Caminhando na esperança Se aproxima de Jesus No deserto No deserto sente fome E o Senhor tem compaixão Comunica a sua palavra Vai abrindo o coração Dá-lhes nós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes nós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer No altar da Eucaristia O Senhor vem ensinar Que o amor é verdadeiro Quando a vida se doar Peregrinos, caminheiros Vamos juntos como irmãos Na esperança repartindo A palavra e o mesmo pão Dá-lhes nós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes nós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Orai irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Acolhei ó Deus estas oferendas E as preces dos vossos fiéis Para que o nosso culto filial Nos leve a glória do céu Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a vossa palavra viva Pela qual tudo criastes Ele é o nosso Salvador e Redentor Verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade E reunir um povo santo Em vosso louvor Estendeu os braços Na hora da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por ele os anjos Celebram a vossa grandeza E os santos Proclamam a vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue do vosso Filho Jesus Cristo e Senhor nosso Santificai, ó Senhor Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu aos seus amigos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No final da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos E deu graças novamente Depois O distribuiu Entre seus amigos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis entre nós Irmãos e irmãs O mistério da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornásseis Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós os suplicamos Que participando Do corpo e do sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o nosso Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E com todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Lembramos com carinho De tantas pessoas Queridas Nossos parentes Amigos Vítimas Da pandemia Da guerra Da violência Da fome Os que morreram No dia de hoje Todos os que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade A voz de Deus A voz de Deus Pai Todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Amém, 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 amém. Com fé e confiança rezemos juntos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Estenda sua mão aqui para o altar e com Jesus vamos rezar, suplicando a paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos una sempre, nos ajudando a ter esse coração aberto para vivenciar nas nossas atitudes o seu reino, sendo promotores da paz. Paz de Cristo para todos. Amém. 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 Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis Jesus o Cordeiro de Deus Que tiro o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fonte de vida no altar a brotar A nos alimentar A nos alimentar a brotar Comando pão, bebando cálice Quem a mim vem não terá fome Comando pão, bebando cálice Quem em mim crer não terá sede Comando pão, bebando cálice Quem a mim vem não terá fome Comando pão, bebando cálice Quem em mim crer não terá sede Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Nós vos pedimos humildemente Que alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo Possamos participar da vossa vida Por Cristo nosso Senhor Amém E agora nós nos dirigimos A imagemzinha de Nossa Senhora Aparecida Para com a nossa consagração Renovar a nossa fé A nossa esperança Que ao rezarmos a consagração Nós nos sintamos mais comprometidos com Jesus Porque é para Ele Que Nossa Senhora nos leva É no colo dEle Que ela quer colocar a cada um de nós Por isso com fé e confiança Estenda a sua mão aqui na direção Da imagemzinha de Nossa Senhora E juntos Vamos renovar a nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostado aos vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me minha fraqueza A fim de que servindo-vos fielmente nesta vida Que possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Cenando para Nossa Senhora Cantemos Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Aparecida O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil Venha sobre todos nós Nossas famílias, romarias e comunidades O amor, a paz e a benção que vem de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E agora na alegria da nossa fé Com os braços para o céu Saudamos a Padroeira do Brasil com as nossas palmas Viva a Senhora Aparecida Viva a Nossa Rainha Padroeira Mais palmas Mais forte Mais bonito Viva Jesus Cristo Viva os Romeiros de Nossa Senhora Queridos irmãos e irmãs Logo após o cântico final Nós temos a benção para os objetos Agradecemos você que esteve presente aqui Rezando conosco na casa da mãe Agradecemos também todos aqueles Que rezam conosco através do aplicativo Aparecida Aparecida ao vivo Continue sempre conectado pela fé É sempre bom estar onde a mãe está Temos todos um bom dia Tchau Nós te saudamos cheia de graça Todos abraças com tua luz Te consagramos a nossa vida Aparecida mãe de Jesus Na imagem tão pequena Tu és a mãe morena A Padroeira do Brasil Na imagem tão pequena Tchau